Olá, seja bem-vindo ao canal Produto em Vídeo. Nesse canal, falamos sobre cosméticos e naturais, dizendo seus benefícios, composição principal e modo de uso, mostrando as maravilhas que te aguarda. Nesse vídeo, desperte seus sentidos e abrace o poder revitalizante do Alecrim com o kit especial Viva o Sertão, linha Spa, da Flora Pura. Composto por sabonete líquido esfoliante, óleo corporal, sais de banho e escalda pés, este kit oferece uma experiência completa de spa em casa. O Alecrim, com suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, nutre, hidrata e revigora a pele e os cabelos. Para usar, aplique o sabonete líquido na pele úmida e massageie. Use o óleo corporal após o banho. Adicione os sais de banho na banheira e mergulhe e faça um escalda pés com água morna.